Família, a gente tá vendendo as últimas peças das camisetas sem panela e rimas elaboradas por apenas R$50,00, então corre lá que a gente nunca mais vai vender essas camisetas então é uma oportunidade única, e é isso, corre lá, primeiro link na descrição e nos comentários Tamo junto! Salve, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas mandando umas rimas mais elaboradas pra você, brincadeira, não tô rimando Nós estamos aqui em clima de Natal para colocar vídeos novos para você, é de verdade família eu agradeço a vocês, todo mundo, você que tá descalço, você que tá de tênis, você que tá de chinelo mano, é tudo nóis, desce o like aí pra ajudar a gente e hoje nós vamos falar das batalhas que acabaram, por causa de uma rima Jedi é vacilão, quem não lembra dessa daí, muito obrigado pra você que acompanha a gente e bora de vídeo e poucas... ae, 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 ae andar com o Fabio Bazzi ainda não rimar bem, então quer dizer que se andar com a puta você vai dar o cu também melhor sua boca ficar calada, porque você não manja no quesito improvisada na real você sabe ser a puta da quebrada, GTA pra pegar ele é só dar duas buzinadas Ae, 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 ae Eu tô chegando aqui, eu sou cobrada pet, sua rima não é cigarro, mas o ministério da rima adverte. Você sabe, eu sou inteligente, você paga a puta e fala, conversa comigo que eu tô carente. E a puta do GTA, esse idiota, os caras comem aí a troféia e pegam o dinheiro de vossa. Essa aqui é a caminhada, você tá entendendo? Sabe que é compromisso? Foda-se, rima e estética, eu trouxe rap, você quer mais rap que isso? Mas a dois verso atrás você falou que você era estética, e você tinha falado que sua levada era cibernética. Você tá se esquecendo do que você fala, você arruma nada, tá tipo rugão na maquininha, quer dar um passo maior que sua caminhada. É isso tipo Street Fighter mano, e eu rimo com certeza, a diferença de mim pro rugão, é que eu não chuto, só tenho certeza. Ele quer falar de rugão, quando faz a improvisação, quer dizer que pra soltar o especial, tem que apertar o seu botão? Não é inveja mano, eu te explico aqui, cê pode par, não sabe que cê é mestre de cerimônia, ainda pra terra, patati e patatá. Patati patatá, patati patatá, patati patatá, se fuga é você, Pokémon é o topo arma, ratatatá. Rep. Agora meu mano, que eu tô uma porcura, eu não tô perdido você, ratatata, se fuga é uma ripká. Ratatatá, ratatatá, come! Comem! Caralho é um fusão, mano pra mim você não é campeão Tipo até funk, hoje eu passo por cima de você acelerando o meu robôzão Sem maldade, camarada, não envolve Esse é o mesmo cara que paga de crime, mas não sabe que é o tempo do revólver Ao contrário, só falei que os cara lá pelo certo Sinceramente você é um retardado Tá citando artigo aí que você não conhece Fica falando, posso que é capaz de ser cobrado Cala sua boca, meu amigo, sinceramente isso já irrita Pode perguntar nos quebrados ali em cima Quando lê na multidão, esses papai nos incita Mano, sem maldade, camarada, agora eu não faço a missagem Se você é tão mais quebrado que você, você é curado por ele e por inventa o personagem Certo né mano? E mano, agora isso aqui é besteirão Cala sua boca, você usa a barra barreta da torre de fritale e tem dose de matrão Alguém avisa pra esse cara, sinceramente é sem inteligência Hoje eu tô mandraco, mas repabelado não é aparência Eu já fui emo, já fui roteiro, sinceramente você demontou ela Mas sou favelado e filta, não pela minha roupa Mas sim porque eu moro dentro da favela É... A gente te mata enquanto você tá nesse instrumental, sabendo que é agora maluco porrindo, eu vou conseguir abalar o corpo mental, porque você tá tanque, tá vindo no espaço, sabendo que chave, é o canvazo, que chale que eu fico fazendo, desnudo do tipo, do tipo de cara que sabe o que eu faço. Você sabe se eu tequetequetequetequetequeteu pra mim, você tá porroando, cuidado, a Ayrton Senna morreu acelerando, chave, o 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 chave. A Ayrton Senna morreu até analiso, o bagulho é muito doido, tua galinha é cor em pó, e hoje eu sou um sede da casa da sua avó. Ayrton Senna morreu acelerando com a maluco porrindo, deixa eu te falar, depois da derrota do ser puxado, você parava de rimar, se lima meu bateu e eu te mato na levada, o drama vai chegando e a porrada na tua cara. É pra pegar teus dados, né? Eu vou gastar Não mando na moral, deixa eu te explicar Porque não vai falhar Eu vou te transformar em cor E vou mandar também cheirar Deixa eu te falar Não vai poder estar aqui Você só tá falando isso pra ganhar audiência Eu virei MC porque eu gosto Pegar MC é só consequência Se eu for, é o que que acontece Se eu for, é o que que acontece Eu não ia se comente, é pra não te zoar Não é o que que pode fazer Pegar MC é consequência Seja consequência é te matar Ae, amiga, aqui então Tô mostrando que aqui tá numa jornal improvisação Ae, mas só que o rap é um conjunto A Lia morre nesse palco Mas a MC é linha e hoje junto Sabe por quê? Eu tô te falando indivíduo Você é sempre mais e hoje Se eu não possa batir É tanta decorada que eu bato no caderno Eu vou, eu morro feliz E eu te levo pro inferno Ae, eu me perdo, eu me perdo Eu curto sabota, não me sabote Botou uma trança e pensa que é o Trevor Scott Yeah, irmão, tá tudo bem Você fica careca e pinta o cabelo E acha que eu me nem Aí, você sabe que agora eu mando bem Por isso na batalha agora você virou refém Os cara quer falar de trap, pô Ei, ei Já falei com o seu rimo verdade Chaguinho, papo é pra tu, ó Quando o trap se inverteu Alguém me explica Era papo de bandido, a gente filho de polícia Porra, alguém me explica esse bagulho Você quer falar, mas você não tem conteúdo Ae, mas seu pai é um polícia Isso não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende, porra Não me acompanhe Dessa derrota Eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ice Você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado, mano? Pega essa visão Irmão, tá ligado, esse é o vago Você tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Só sendo o Tiago Ae, o César é meu representante Do morro, do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você Falou assim, não conheço o seu trabalho Ah, dá licença, vai pra casa do caralho Aí, meu filho Enquanto você tava na rua viajando Já doí em 2007 Eu já tinha um som com a um quilo Então, pega a visão Tu é, falando de ostentação Nem nadar aqui nessa parada Pois eu também é de merecer o corre Só que não há ponto Tendo que assim Não julgo a tua caminhada Não julgo a minha caminhada No serviço Tem um som na painé E não me gabo por isso Essa é a questão dessa vivência Eu falo em suas plataformas Isso é minha existência Ai, 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 ai Primeiro Oh, oh Oh Pera da hora aí Que bondade, oh Oh, oh Dá licença nessa, não venha com desculpa, eu não vim ligar, mas por isso só responde tua pergunta. Não, mas dá licença, não tumultua, você que tinha perguntado, cadê meu tranco na rua? Você respondeu minha pergunta, só te afasta, é que o bom entendedor, meio intercalada basta. E aí, se eu faço merda na legada, você quer desculpar, cadê a sua caminhada? O imit eu tode, te falo, eu te conheço, e a é, de outras caminhadas, me desculpa, meia intercalada, basta, na verdade, você não fez intercalada, só fez meia decorada. Meia decorada, e você me conhece, eu sei que me conhece, nada disso é em vão, ela me conhece, vocês vão conhecer ela, joga lá no YouTube a surra da dominação. Vou, 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 ei, eu sou cativista, não deixei meu tranco na hora, isso daqui é pro meu irmão. Eu tirei foto com ela, por isso que eu digo, me acompanho um amigo e faço meu legado. Tirei foto com ela porque eu a admirava Hoje eu tenho vergonha e orgulho de ter apanhado É o seguinte, a gente vai acessar nossa lista dos salves aqui Porque esse é um momento assim, muito bom, tá ligado? E é uma parada que, poxa, quem fica até o final do vídeo No mundo das batalhas de rima, ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar o primeiro salve pro Diogo Otávio Muito obrigado aí, meu camarada Tamo junto aí, fechadão, que nem cadeado Depois do Diogo, o salve é direto pro Pablo Pode crer que, como diria os Smurfs, vai ficar tudo azul E o último salve que eu vou mandar é pra Ju Então, muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, é nóis que tá Até o próximo vídeo